Lá do nosso querido estado do Acre, deputado Rocha. Senhor presidente, eu já estive por outras oportunidades nessa tribuna para relatar o quadro grave que se encontra a segurança pública no meu estado, o estado do Acre. E a cada vez que retorno a essa tribuna, a coisa se agrava. A cada vinda minha a essa tribuna, o quadro piora. Nós já chegamos aqui a tentar uma audiência com o senhor ministro da Defesa para pedir socorro. Hoje o estado do Acre vive, a população do meu estado vive em um verdadeiro clima de terror. Onde as pessoas de bem estão se trancafiando nas suas casas e ainda assim sendo vítimas dos criminosos. Onde as chacinas, os massacres acontecem e para um estado pequeno, senhor presidente. Nós iremos bater esse ano o recorde em número de homicídios. O maior número de homicídios já registrado na história do estado do Acre. Mais que no tempo do famigerado Esquadrão da Morte. E aí, senhor presidente, isso tudo diante da incompetência dos gestores da segurança pública, do secretário de segurança, do comandante da polícia militar, do governador do estado, que pela primeira vez, senhor presidente, numa entrevista aos meios de comunicação do estado, no dia 3, passado, dia 3 de outubro, reconheceu a crise que nós vivenciamos no estado. E disse, entre outras coisas, o seguinte, aspas, estamos hoje muito pior que a Colômbia de Pablo Escobar. E é verdade, e é verdade. Nós já tivemos depredação de patrimônio público, queima de ônibus de transporte escolar, nós já tivemos depredação de prédios públicos. E o que mais assusta a população é a insegurança que campeia as nossas ruas. E aí, senhor presidente, eu quero aqui fazer o registro que o governo do estado do Acre, ele conseguiu mobilizar as autoridades desse país, o presidente da República, o ministro da Justiça, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral de Justiça, e vários governadores de estados que vão participar de um encontro de governadores do Brasil para a segurança pública e controle das fronteiras. E aí eu quero destacar, senhor presidente, eu que sou um crítico ferrenho da gestão petista no meu estado e na gestão petista federal. É importante a iniciativa, porque nós não vamos conseguir vencer a violência, nós não vamos conseguir levar segurança para as nossas famílias sem a união de todos. E é bom que se reconheça que a união também tem um papel decisivo no combate à violência, no combate à insegurança. Porque a droga que entra pelas nossas fronteiras, que abastece o crime organizado, o armamento que entra pelas nossas fronteiras, que abastece as facções nos grandes centros do Brasil, elas continuam entrando. porque a união até hoje não cuidou de fazer o seu dever de casa, não cuidou de guarnecer as nossas fronteiras. E aí, senhor presidente, nós esperamos que nesse encontro saiam medidas que possam fazer com que a união olhe para as nossas fronteiras. E mais que isso, abrir os olhos dos governadores, em especial do meu estado, um estado pequeno, mas que vive um clima de insegurança e de terror tão grande quanto o de outros estados como o Rio de Janeiro. Eu quero aqui, e aí esse encontro acontece dia 27, 27 próximo, 27 de outubro. E eu quero, senhor presidente, fazer o reconhecimento, o governador que, no início desse ano, concedeu reajuste salarial para a polícia civil, onde um agente de polícia com 12 anos de serviço, ele chega ao teto da carreira com um salário de quase 12 mil reais. Quase três vezes o que ganha um policial militar com o mesmo tempo de serviço. Um delegado de polícia que, com pouco mais de 12 anos, chega ao teto da carreira com um salário de 32 mil reais. Mais do dobro do que ganha um coronel de polícia. Melhor, um delegado de polícia, no primeiro dia de serviço, ele ganha mais que um coronel que está indo para casa, já com uma bagagem de quase 30 anos de serviço. E aí, folheando o diário do estado do Acre, eu vi o processo número 1099-23 de 2017, que nada mais é do que um registro de preço da compra de fardamento para a polícia civil. E eu não estou aqui para criticar a compra de fardamento para a polícia civil, mesmo sabendo que é uma instituição que, em tese, deveria trabalhar a paisana, para investigar. Mas eu não estou aqui criticando isso. Mas eu quero levantar, senhor presidente, a necessidade do governador olhar para a polícia militar, que tem os quartéis sucateados, que os policiais estão há quase quatro anos sem receber uma única peça de uniforme. Enquanto a nossa lei complementar, o 164, que é o nosso estatuto, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Acre, prevê que cada policial militar tem direito a receber dois uniformes por ano. Esses profissionais que estão dando a vida, e muitos morreram ao longo desses combates, desses embates com a criminalidade, precisam também dar atenção do governo do Estado. A mesma atenção que o nosso governador tem dado à polícia civil. Os nossos policiais militares que andam em viaturas sucateadas, que muitas vezes têm que tirar dinheiro do bolso para abastecer, e que, há quase quatro anos atrás, têm que comprar o seu próprio fardamento, retirando dinheiro das suas famílias, e o que seria uma obrigação do Estado. Então, senhor governador, olhe para os policiais militares, esses que estão defendendo com toda dificuldade a nossa sociedade, mas que, infelizmente, parece que não estão tendo a mesma boa vontade por parte do governador Tião Viana, por parte do governo do Estado. Quer na questão salarial, quer na questão de logística, quer mesmo no fardamento, que é uma obrigação pela Lei Complementar 164. Então, senhor presidente, eu quero aqui fazer o registro. Dia 27, nós teremos no Estado do Acre um encontro onde participarão vários governadores, vários governadores, onde participará o presidente da República, onde estará presente o ministro da Justiça, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a procuradora-geral de Justiça do Brasil, para tratar desse tema tão sensível para a nossa população, que é a segurança pública. mas, em especial, quero pedir ao governador que olhe com carinho para a nossa Polícia Militar, que hoje está abandonada, que hoje tem que pagar para trabalhar. E eu lhe digo, senhor presidente, para finalizar, não estou incitando nenhuma insubordinação, mas eu, se ainda estivesse no serviço ativo da nossa Polícia Militar do Estado do Acre, eu estaria conversando, e como de fato estou, com os policiais militares, para que eles deixem a responsabilidade do Estado às despesas e às custas do seu governador, que não tirem dinheiro das suas famílias, dos seus parcos salários, quase três vezes inferiores ao que os da Polícia Civil, para comprar afardamento. Isso é uma obrigação do Estado, e o Estado não pode fazer de conta que a Polícia Militar tem uma importância menor que a Polícia Civil. Muito pelo contrário, a Polícia Militar está no dia a dia combatendo os crimes. E aí, para finalizar, senhor presidente mesmo, há uma aposta dentro dos quartéis, no meio da corporação, da Polícia Militar, para saber se o atual comandante, o coronel Júlio César, se ele vai sair depois de quatro anos de comando sem pagar uma chinela havaiana para um policial militar, sem pagar uma única peça de fardamento para os policiais militares. Se ele se subordinou a tal ponto ao secretário de Justiça que não briga hoje pelos policiais, por aqueles que são a razão da existência da Polícia Militar do Estado do Acre. Então, senhor presidente, quero aqui finalizar fazendo esse registro e pedindo de vossa excelência a divulgação nos meios de comunicação dessa casa e na Voz do Brasil. Obrigado.